Meu nome é Daniel, sou agrônomo e produtor rural no município de Cascavel e esse ano eu entrei no mercado de biológico, comecei a usar produtos biológicos da Bionat e comecei a perceber que tá dando diferença na questão de sanidade, questão de produtividade também. Usei o Bovenate no milho safrinha e tive um bom resultado já em relação a cigarrinha, consegui segurar oito dias aí de residual, não precisei entrar de novo e usei também o Tricoderma na soja. A soja a gente teve um problema climático, mas a gente percebeu que ela aguentou bem mais aí a questão de o estresse hídrico, né? Deixou a planta um pouco mais vigorosa, né? Então eu tô bem satisfeito com isso, né? E provavelmente eu vou continuar usando aí ao longo desses anos aí, que vai ser uma ferramenta que vai auxiliar muito a questão de produção aí na lavoura. E aí E aí